Vamos, pra cima as pulsões, Que é a luz do meu, Que é a luz do meu, Vamos lutar, Eu quero, pra essa marcha, Vamos, 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 Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é dia de festejar Ver o mosaico que a Comebol não liberou Para a final da Libertadores E entregar as faixas São Paulo vai entregar a gente campeão da Libertadores E a gente vai entregar para eles campeão da Copa do Brasil Em cima do Flamengo Coisa linda, vamos chegando no Maracas Essa semana também cumpriu minha promessa Fiz minha tatuagem do Flusão Vou deixar aqui na tela para vocês Para vocês verem como é que ficou maneiro Queria aproveitar para divulgar o trabalho do Daniel Martins O link dele aí, do Instagram dele Vai estar aqui na descrição do vídeo também O cara é fera demais Tricolor E vai lá até lá, vou mostrar o trabalho dele aqui na tela Se você gostou, entra em contato com ele no direct Faz seu orçamento, paga sua promessa E fala que vem do canal Foca no Flu Que ele vai dar um desconto maneiro O cara já é barateiro assim Para o nível do trabalho dele O cara é muito foda, fora de série E é isso Daniel Martins aí, tatuador Tricolor Olha o que eu encontrei aqui O Ará Meu irmão Cearão Hoje é jogo festivo, né É, hoje é só levantar a taça É isso Resultado do jogo, mas dá teu resultado aí É 1x0 Fluminense, gol de Ione e gol de Zá Porra, é isso, vambora As escalações dos jogadores Estão com a foto da Libertadores no troféu Muito maneiro E o restinho vai tomar É a entrada Dos times em campo Para a Fluminense E São Paulo E o Mosaico É, hoje é jogo Que Deus seja Joe Eu sou Joe, eu seja Joe Eu sou Joe, eu sou Joe Se você viveu, eu sou Joe Você pode fight BR Eu sou Joe Eu sou Joe Eu sou Joe See you next time. See you next time. 't you E a luta do Senhor, e a luta do Senhor, e a luta do Senhor. Vamos lutar pelo reino da nossa margem, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Sou de cabeça, nada me interessa, não sei se eu não. Eu vou ficar, sou de cabeça, nada me interessa. Sou de coro, sou de coro, sou de coro, sou de coro. Eu vou ficar, sou de cabeça, nada me interessa, não sei se eu não. Bola rolando no Maracanã, o Fluminense São Paulo. Vamos! O juiz tem um impedimento do Bebo de Braz. Vamos esperar o VAR. O impedimento confirmado pelo VAR. Vamos embora, a gente não consegue nem sair jogando. Vamos embora. Que pariu, que calcanhar lindo. O juiz vai olhar o VAR, possível cartão vermelho para o São Paulo, o Duvelada. Ele já deu amarelo, mas se vai olhar o VAR, provavelmente vai expulsar o São Paulo. O juiz já olhou as imagens, mas ainda não decidiu não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estamos no acréscimo de oito minutos. Final de primeiro tempo no Maracanã, Fluminense 0, São Paulo 0. Substituição do Fluminense, saiu o David Braz, entrou o Lele, recolhe o Martinelli para a zaga, já que não tem o André. Faz o Lele, porra! Vamos! Vamos, caralho! Faz o Lele, porra! Vamos, caralho! 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 E o Senhor acabou, o Senhor cantando, é que o amor. Joga a passar e o Senhor acabou, o Senhor cantando, é que o amor. Para a cabeça que começou, o Senhor é que o amor. Oh, 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 oh. A amanteia que não rezou o show do mesmo gol. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Atenção, cancelsa, não se ative com as coisas que estão fazendo a vez bem, lê. Na cidade de México, atrás sempre me muda, perda do mundo de banho e suspensa na batida. Música São Tricolor, São Tricolor, São Tricolor, São Tricolor, São Tricolor. Samuel saindo chorando de campo. Agora, com a proximidade do Mundial, a gente já ficou preocupado com qualquer lesão mais grave. Mas se Deus quiser, não vai ser nada grave não. Bora, gol! Eu vivi para ver Tiago Santos ovacionado no Maracanã. Quem diria? Final do jogo no Maracanã. Fluminense 1, São Paulo 0. Fluminense 1, São Paulo 0 pro município. Fluminense 1, São Paulo 0 Color Madre, gol! Fluminense 1,emorado! Fluminense 2,0 Fluminense 1, maior Legenda Adriana Zanotto